Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre rosmarinos oficinales, que é o alecrim. Inclusive esse outro nome aí, o técnico, tá aqui no título, tá? Mas alecrim, como a gente conhece bastante aí, muita gente tem as duas partes, né? Tem quem já o utilize em casa aí no dia a dia, então chegue mais pra entender mais dos benefícios. Mas também tem aquele grupo de pessoas que às vezes não utilizam assim no seu dia a dia, não é de ir lá na feira ou no mercado e comprar o alecrim para a sua casa. Porém, às vezes você sem saber, tá? Quando você come às vezes num restaurante ou pede uma comida, né? Pra entregar em casa, às vezes tem ali um tempero que vai ali o alecrim que você às vezes nem sabe que tem, mas tem. Ou seja, né? Ele é amplamente utilizado, mesmo que você não intencionalmente o utilize, mas às vezes indiretamente ali, por a gente acabar consumindo também refeições fora de casa, você acaba entrando em contato com o alecrim na culinária, na gastronomia. Mas eu vou falar aqui também da utilização dele de algumas formas variadas, tá? Ou seja, como a gente pode, além dos benefícios que eu vou falar, como a gente pode obter esses benefícios em termos de aplicação, como utilizar, né? Deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para início de conversa. Bom, eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma referência científica que fala, inclusive, né, desses benefícios que eu vou listar aqui pra vocês, né, falar na verdade. Bom, o alecrim é uma planta, tá? Então, assim, ele tem uma ação potencial anti-inflamatória. Por que eu digo potencial? Porque quando a gente fala em estudos, a literatura científica, né, nesse caso também, muitas vezes são estudos feitos em vitro, estudos em animais, então nem sempre são estudos, todos eles já feitos em humanos. Então, efeitos potenciais, tá? Então, efeito anti-inflamatório que faz também dele ter ali uma ação analgésica, né, de contribuir para o alívio de dores, tá? Nesse caso, eu trouxe aqui dois produtos, tá? Que são duas versões de alecrim, no caso. Aqui eu tenho o alecrim, que é o alecrim mesmo, que é o mais comum, no caso, né? Aqui eu posso utilizar pra temperar a comida, então eu posso fazer ali um pouquinho para jogar, né, um pouquinho para cozinhar um feijão, um arroz. Enfim, para temperar a comida a nível de fim culinário, mas eu posso também fazer o chá. Então eu posso fazer o preparo da água, colocar essa quantidade específica para beber. Então a gente pode ter o benefício, por exemplo, anti-inflamatório, analgésico, dessa forma. Ou seja, inserir o alecrim na dieta mesmo, ali no dia a dia, na alimentação. Tanto comendo, na comida, né, como eu falei, ou bebendo o chá, que você também vai ter os benefícios. Inclusive, por exemplo, né, o chá. Um dos componentes, tá, do alecrim é o limoneno. Eu estou apenas destacando esse componente porque eu já fiz um vídeo aqui no canal em que eu falei sobre essa substância, né? Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição porque lá, inclusive, você vai entender que esse limoneno que, portanto, o alecrim contém, tem uma ação antiviral no vídeo em questão, né, eu associei bastante com a questão do Sars-CoV-2, né, com a Covid-19. Mas, enfim, efeito antiviral que a gente já entra aí com um dos efeitos potenciais, né, que é o auxílio ao sistema imunológico. Porque reforça a sua imunidade nesse sentido de você combater agentes infecciosos como um vírus, de repente, tá? Então, é isso. Ah, já se inscreve no canal, ative as notificações para acompanhar mais e mais conteúdos que eu trago aqui. Hoje a gente fala sobre o alecrim, mas aqui no canal você vai acompanhar muitos conteúdos sobre saúde de um modo geral, mas principalmente como sou nutricionista, sobre alimentação, sobre nutrição. Bom, outro benefício, né, do alecrim é que ele pode auxiliar na questão de ativar a circulação. Inclusive, né, justamente ele pode ser aplicado, por exemplo, no couro cabeludo por meio do óleo essencial dele. Vou mostrar já já com mais detalhes. Porque aí ele pode auxiliar no crescimento capilar, pode combater a queda capilar. Mas deixa eu só fazer aqui uma observação. Esse produto aqui, tá, gente, ele é orgânico, ó. Não sei se dá para ver daí direitinho, mas ele é orgânico. Eu vou citar a marca só por uma questão, gente, assim, não é publicidade. É só mesmo porque, por exemplo, esse daqui eu acredito que é o primeiro alecrim que eu encontro orgânico, tá? Para poder fazer o chá, para poder colocar na comida. Então eu acredito que é a primeira vez que eu encontro um alecrim orgânico. Então eu faço questão de falar, é a marca Campo de Ervas, já que, então, não é tão comum a gente encontrar um alecrim orgânico, com certificado orgânico. Então eu só estou citando a marca, não é publicidade, apenas porque faz parte da minha profissão também promover saúde, o que inclui também isso, né, enaltecer uma marca que está propiciando uma opção de melhor qualidade do que uma versão não orgânica, possivelmente com mais chance de ter agrotóxicos, enfim. Então, essa embalagem aqui tem 20 gramas e, se eu não me engano, foi 20 reais e 90 centavos. Mas assim, gente, né, enfim, é caro, barato, é relativo, mas dura bastante, tá? Dependendo aí da forma de uso, como você vai usar, geralmente dura bastante. O óleo essencial, tá? Esse daqui, vou aproximar aqui também pra vocês, não sei se vai ficar muito nítido daí, mas eu também vou mencionar a marca. Aqui, também uma versão orgânica, tá? É um óleo essencial, tipo, alecrim orgânico, como todos os dois, né, rosmarinhos oficinales puros. Esse daqui é da marca WMF. O óleo essencial, eu acho que eu já vi versão orgânica também de outras marcas. Mas, enfim, eu tô mostrando aqui o que eu tenho aqui em casa no momento, né? Então, tá aí. Nesse caso aqui, esse frasquinho, né, de 10 ml, 10 mililitros. Ele vem assim, né? E esse aqui custou, tem um preço aqui ainda, R$42,90. A mesma coisa, a gente dura bastante. Eu tenho ele já há meses, enfim, tá aqui até hoje. E no caso do óleo essencial, voltando, né, a gente pode utilizá-lo de algumas formas, né? Na questão do couro cabeludo, que eu falei, né, voltando, você pode fazer massagem no couro cabeludo pra dar aquela função do cabelo, né? Do benefício ao cabelo, que eu falei. Mas, assim, gente, eu não vou aqui me aprofundar nisso. Cuidado, não vá metendo óleo essencial de alecrim no couro cabeludo de qualquer jeito, porque tem toda uma técnica, tem a quantidade, a dosagem, isso daqui é muito concentrado, tem o tempo que tem que ficar, porque senão você pode gerar um efeito tóxico também em você. Então, cautela, tá? Eu apenas estou informando que existe, mas como isso vai ser feito, procura orientação profissional primeiro, tá? Mas, basicamente, ele pode auxiliar nesse sentido, que eu falei aí. E outra coisa, né, além da aplicação tópica, nesse caso, o óleo essencial a gente pode utilizar no difusor. Tem vídeos aqui no canal sobre óleos essenciais, você pode entender lá, inclusive, um pouco mais de difusores. Então, o difusor, quando você coloca o alecrim, ele pode auxiliar na questão da memória. Então, por exemplo, para quem está planejando estudar, ah, comecei meu dia, eu vou estudar. Você pode colocar e fazer a aromaterapia com o óleo essencial de alecrim, para, de manhã, ali, já começar a ativar essa questão, né, do foco, da concentração, da memória. E você vai estudando com aquela aromaterapia ali, ó, naquele ambiente, provavelmente, ali, ajudando, né, e tudo ali em sinergia, para você ter um melhor foco, uma melhor concentração nos estudos. E, nesse caso, essa questão da memória, lógico, você também pode ter o benefício do chá. Então, você pode consumir o chá, por exemplo, pela manhã, pela tarde, que seriam aí os horários mais propícios, né, porque, geralmente, quando é à noite, tudo bem que depende muito, né, da rotina da pessoa, mas o ideal é que a pessoa, à noite, não vá começar a estudar à noite, né, para virar madrugada estudando, não é? Então, nesse caso, esses benefícios todos, a gente pode ter utilizando o alecrim, seja uma versão ou a outra, no momento mais diurno, de preferência, porque aí esses efeitos vão sendo utilizados e aplicados para o que a pessoa vai exercer ao longo do dia, tá? Então, é isso. Eu acredito que deu para dar uma noção geral. Eu falei aqui das possibilidades de uso. O chá é a mesma coisa. Tem que ter toda uma técnica, né, a forma de diluição e tudo mais, que não é o objetivo desse vídeo. Aqui o objetivo é mais a questão de focar nos potenciais benefícios. compartilhe esse conteúdo. Se você aí considera, né, que esse conteúdo foi útil, compartilhe. Comente aqui se você gostou. Eu quero saber. Se você utiliza o alecrim, qual a forma que você utiliza? Na comida? No chá? Óleo essencial? Comente aqui embaixo qual a forma de vivência que você tem até o momento com o alecrim. E no vídeo eu estou usando esse moletom, porque, gente, nesse momento aqui eu estou gravando, né, está fazendo um friozinho, amanheceu chovendo, inclusive. Então, na sua região está frio nesse momento? Bom, aproveita, então, que os moletons voltaram. Eles ficam por tempo limitado, né, eles ficam disponíveis justamente nessa época de mais frio aqui no Brasil. Então, vai lá, aproveita e compra os moletons. Tem essa versão aqui, né, com essa estampa show açúcar. Inclusive, né, como eu falei da questão do chá, se for fazer o chá do alecrim, por favor, sem açúcar. E aí, essa opção de estampa também tem na versão de camiseta. Enfim, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição, no link, ou abaixo do vídeo tem uma estante aí dos produtos. Confere as opções e compra, tá? Essa é uma forma também, ao comprar os produtos da minha coleção, que você tem de apoiar o meu trabalho aqui na internet. Então, no mais, muitíssimo obrigado pela sua atenção, por ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira pra todo mundo. E até a próxima.